Eu adoro esse barulho Tem um lugar que além de póster fica maior Pessoal e tem um lápis E aí Não tem que trocar Pessoal da água Pessoal da água Pessoal da água tô aqui com meu amigo Washington subindo aqui o drone pra nós passar uma vergonha aqui jogando tarrafa mais ou menos isso aqui que eu vi e aí 4 e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Não é pra qualquer um, não. É muita preparação pra um arremesso tão curto. Aprendendo, aprendendo. Nunca joguei tarrafa na minha vida. Olha, eu consegui abrir lá em casa, velho. Eu juro que eu consegui. Eu juro que eu consegui lá em casa. Como é que eu fiz lá em casa? Deu aquele branco, sabe? Como é que era aqui? Me ajuda aí, Washington. Alguma dica? A boca. Então, da boca que eu vi lá... É que o que eu vi não tinha boca. Já tá errado. Mas melhorou. O vídeo que eu vi, ele não usava a boca. Ah, não? Não. Diz que era porque ela era pequena e tal, não precisava. Ele fala pra não enrolar. Que ela tem que ficar certinha. Seguiu o fluxo dela aqui sem enrolar. Só que eu não consigo fazer isso. Ela tem a bolsinha dela, né? Ela faz aquela balãozinha. É na hora que eu vou pegar o trem aqui, ele enrola. Esse aqui é natural. Tá bom. Ó Ah, garoto Bateu Ó, tem peixe Eu não acredito, não Tem peixe Duas tilápias Não é possível Não é possível Aqui, ó Ó aqui Duas tilápias Muito bom Como é que tira elas daqui? Como é que tira elas daqui? Caraca Muito bom, véi Calma moça Fica aí Eu quero te mostrar no vídeo Pronto Ó, essa aqui tá grandinha Pra aba Uhum Calma moça, calma Eu tenho medo de tilápia Por causa dessas Coisas aqui, ó Dói Aí, ó Aí, garoto Pescador de tarrafa, né? 15 tarrafada Pra dois peixinhos Ó, essa aqui A boquinha dela Tá machucada Não é de agora não, tá? Não fui eu não Não fui eu Vamos soltar elas Pegar de novo Vai lá Viu? Ela abriu um pouquinho Pegou, cara Gostei disso Eu não sei se eu vou gravar Eu fico o dia inteiro Não pego nada Rapaz Ela se pede Vontade Ninguém acredita O negócio tem que ter Eu vim ter que filmar Não acredito não Que eu peguei, véi Que emoção Esse é aqui Aí Tá enrolado, ó Aí Não vai pegar nada Ó O nó que deu na minha mão Quer tentar? Vou nem arriscar Ah, qual é? Vou passar vergonha sozinha? Passar vergonha não Porque eu peguei, tá? O chato é essa preparação toda Parece que toda vez Que você vai jogar a vara Você tem que amarrar o anzol Sabe? Abriu Mas não tem peixe, não Poxa Poxa Mas enroscou no galho Lá embaixo O tatilapinha O tatilapinha Rapaz, é só abrir um pouquinho Que pega, véi Gostei disso Eu acho que é a mesma Será? A menorzinha A menorzinha Pra 15 Tá na média Tá na média Tá na média Não dá uma nada Isso aqui não, véi Que lata Eu tô com a janita Eu tava com a rua ruim Dessa pegar A gente não é bem abertinha Aí ó Ele achou que ele ia só filmar Agora é a vez dele Aí o cara profissional Tá escondendo o jogo Normal Essa bolsa dela aí Que deixa confuso Eu tô com a ajuda Você tá do lado O contrário Do meu Aí eu segurei no dente E deu muito certo E esse já abri a boca Dei certinho Aí clocão Peguei Três tilápia Com a tua tarrafa Tchau